Música Esta Hora do Ângelos tem o patrocínio da Loja Catedral de Artigos Religiosos de Juiz de Fora O Ângel do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu o Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vós sobre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a serva do Senhor Passa-se em mim segundo a vossa palavra Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos da promessa de Cristo, amém Oremos Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça Vos lhe suplicamos A fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Pelos merecimentos da sua paixão e morte Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Que a Mãe Maria nos conduza, Mãe querida e medianeira das graças divinas Derrame sobre nós luzes as luzes divinas Para ouvirmos com atenção e praticarmos com alegria esta santa palavra No Evangelho de Lucas, aqueles ensinamentos de Jesus sobre o fim dos tempos Estamos no final do ano litúrgico e lemos estes textos em que Jesus ensina sobre o fim dos tempos Lucas capítulo 21, ouçamos a santa palavra Perguntaram a Jesus Mestre, quando será? E qual será o sinal para sabermos que o fim do mundo está por acontecer? Jesus respondeu Cuidado para não ser desenganados Porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu Ou ainda o tempo está próximo Não andeis atrás desta gente Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções Não fiqueis também afavorados É preciso que estas coisas aconteçam primeiro Mas não será logo a conclusão de tudo É preciso que estas coisas, revoluções, aconteçam primeiro Mas não será logo o fim Amado irmã, amado irmão Então estamos acolhendo estas palavras sobre o fim do mundo Sobre a conclusão da história A história terminará um dia, sem dúvida Jesus já nos ensinou E termina com a volta dele Na liturgia estamos nesta espera constante E na vida também Mas na liturgia da missa Muitas vezes a gente reza Maranatá, vem Senhor Jesus Até a gente estar ali na missa E crescendo na fé A espera do Senhor Então não temos nenhum receio desta conclusão Nem da nossa vida pessoal Nem do universo inteiro Porque Jesus disse que não nos deixaria nem um minuto Por isso que rezamos com o salmo 95 O Senhor vem julgar nossa terra no seu amor O Senhor vem julgar nossa terra no seu amor Amado irmão, amado irmão Neste texto de Lucas Jesus diz Olhar e vem Tenha cuidado Olhar e vem Cuidado Lucas diz Para a gente ter cuidado Como estamos escutando a santa palavra É preciso escutá-la Para recebê-la e oferecê-la Aquele que tem a palavra Lhe será dado mais e mais Aquele que não tem Se tem, lhe será tirado Porque aquele que tem pouquinho ou não tem Ele não valorizou E não deixou essa palavra crescer dentro dele Cuidado Deixai que essa palavra cresça dentro de você Aquele que tem Terá mais e mais A que mais teve, recebeu e mais produziu Foi a mãe querida Lucas também diz Cuidado Porque nós somos felizes Muitos desejaram viver esse tempo que vivemos O tempo do hoje de Jesus E não viveram Esperaram e não viram Nós vimos Felizes então Nós Os seis Nós Que podemos ver e ouvir Este tempo da graça Vamos aproveitá-lo Cuidado para não desperdiçarmos Desse tempo Lucas diz também Que virão enganadores A Bíblia dá uma lista Desses enganadores A primeira é a serpente sedutora De Adão e Eva O Apocalipse diz que esse sedutor é Jezabel Aquela esposa de Acabe Que seduziu os profetas do Reino do Norte O Apocalipse diz também que aquela fera arrogante Que quer levar todos a adorar o ídolo A carta de Pedro diz que são os falsos mestres que vêm apresentando para nós verdades adocicadas Que não seja a verdade da cruz Pedro diz que estes são os ímpios Paulo diz na carta aos textos anolicenses que é Satanás Aquele que é repleto de mentiras e enganos E São João nos diz na segunda carta Que é o anticristo Aquele que luta constantemente contra o Senhor Mas nós temos a verdade do Cristo E por nada vamos deixá-la Por isso não iremos atrás desta gente Desses enganadores Jesus diz que não é o fim ainda A história se estende nesse hoje do Cristo E o anjo disse para Maria que o Reino do Senhor seria para sempre Nós já estamos no Reino dele Pedimos a ela e a Deus a graça de sermos fiéis a esse Reino Que continuará Que começa aqui e termina na glória Que nós possamos viver a maravilha da eternidade Da preciosidade e da riqueza do Reino do Messias Que não tem fim Lucas ensina também que não é o fim ainda Porque o fim é a conclusão O fim não é o fim Assim como os frutos amadurecidos de uma árvore É a conclusão desta árvore Assim toda a Escritura se concluirá E essa conclusão já está marcada É o Reino da Glória do Messias Na verdade o fim é o grande começo Caminhamos para o começo A ressurreição de Jesus nos garantiu isso Ele nos deu esta vida Que vai perdurar para sempre no amor dele Para lá caminhamos Ele disse que não nos deixaria Mesmo quando tememos, não sabemos Essa grande novidade Esse nascer lá para a glória eterna Mas ele disse Eu estou com vocês todos os dias Confiamos na presença do Senhor Por isso rezamos como na liturgia Maranatá Vem Senhor Jesus Para que toda lágrima seja enxugada E toda injustiça termine Na graça da presença definitiva Do Reino de Deus Por isso rezamos com o Salmo 95 O Senhor vem julgar nossa terra no amor O Senhor vem julgar nossa terra no amor Que Ele derrame sobre todos nós Uma benção de fortaleza e de perseverança No Seu Reino que não tem fim Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém